Para o meu nome, eu sou Bertin, eu sou um campo de Minecraft Eu sou um trampé, eu sou um automóvel Eu sou um amigo Eu sou um mouse Eu sou um novo vídeo Eu nunca sei Eu sou um jogo Eu sou um jogo Eu sou um jogo Não sei o alem... A casa não o se faz muito mais, porque não tenho mais uma casa. O se faz muito mais. Não é muito bom, porque a gente não tem mais mais. O se faz muito mais mais mais. O se faz muito mais. ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . . . O que é isso? ... 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 Agora eu vou fazer o meu poteiro. O que é que você não está ali? Tchau, tchau. 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 Azi, estive a vídeo aqui e eu se revim com Minecraft com o outro Deci, cam atât Deci, la revedere Eu o sa mai postez video-uri cu Minecraft daca vreti Lásati-ma in comentariu ce joc vreti sa filmam si eu sa filmez Bitch. Bye.